Música Da Amazônia, há uma cidade alegre e feliz, onde há todo mês de junho o Festival Filocórico de Parintins. Nem meus itens o Festival são. Música Sinhã Poranga, a índia mais bonita da tribo, representa a índia guerreira. Sinhã Zinha da Fazenda, a filha do dono da fazenda, filha do homem do bom. Música Os Tuxauas são os caciques que protegem a tribo. Música A Posta da Arte, ela traz consigo o símbolo maior do boi, representando seu boi. Tem batuque de negro, é afro, o fardo, os tambores sagrados da terra. Na foto, há os dois bois, boi garantido e boi capixou. Música 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 Raiando Folclore, representa o folclore de Parintins. Caprichoso é raiz, depois do mal o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o folclore de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, depois do mal o ano inteiro. Música O Pajé é o curandeiro da tribo, feiticeiro que tira as ervas das plantas para curar os outros. Os levantadores de toadas dos bois têm Sebastião Júnior, do boi garantido e Davi Açaiago, do boi capixou. Música 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 Estes são os índices do festival flacórico de Parintins. Música Música Preserva o folclore do nosso país, pois é muito importante. Assim todo ano há esse espetáculo luxuoso do nosso folclore. Música Sou a cultura popular, nosso folclore é a cara desse povo mais feliz, é. Viva a cultura popular, viva o folclore de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, depois do mal o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o folclore de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, depois do mal o ano inteiro. Música Música Música